A minha alegria atravessou o mar e a coroa na passarela Fez um desfato fascinante no maior show Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, rainha, no meio de uma gente conversa Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo em que eu esperava Hoje é dia do riso chorar Eu venho ao meu sangue para me desprezar Contra um mau olhado eu carrego o meu favor Eu venho ao meu sangue para o meu sangue para me desprezar Contra um mau olhado eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do crochê E com o mar é hoje o dia A alegria e a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga a espelho meu Diga a espelho meu Diga a espelho meu O mar é hoje o dia Diga a espelho meu Diga a espelho meu Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu pato Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu pato Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar E como o mar é hoje o dia Da alegria e a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga-se pelo meu, diga-se pelo meu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga-se pelo meu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga-se pelo meu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga-se pelo meu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga-se pelo meu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga-se pelo meu